Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais três capítulos da Bíblia? Provérbios, capítulo 16, capítulo 17 e o capítulo 18. Salomão, no capítulo 16, ensina sobre a soberania de Deus e a importância da retidão e a sabedoria prática para a vida diária. Olha como começa o capítulo 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Olha o verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui no capítulo 16, Salomão começa afirmando que os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta vem da boca, da língua do Senhor. Ele destaca que os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. E aí Salomão continua nos exortando a entregar as obras ao Senhor, o trabalho das nossas mãos ao Senhor, para que os pensamentos sejam estabelecidos. Ele vai continuar ensinando aqui, do verso 4 em diante, que ele ensina sobre a importância da humildade e o temor do Senhor que traz riqueza, honra e vida. Por exemplo, a gente pega aí o verso 18, O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos, do que partilhar despojos com os orgulhosos. O que ele está falando aqui no verso 19? Ele está falando da mesa que você está. Cuidado, se você tiver uma mesa de orgulhoso, provavelmente porque você é o orgulhoso, ou está se tornando um. Mas como você está numa mesa de pessoas humildes, você vai colher o fruto da humildade. Salomão, ele vai terminar o capítulo e ele vai abordar vários temas. Do verso 23 até o verso 33, ele vai trabalhar aqui temas como falar com sabedoria, ele fala do valor da paciência e o poder da justiça. E aqui lendo o capítulo 16 de Provérbios, eu me lembrei, eu quero compartilhar com você, Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Romanos 8, verso 28, tem a ver com o capítulo 16? Ele mostra essa soberania de Deus. Ou seja, Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Então eu preciso confiar na soberania de Deus. Por isso, que eu abro mão dos planos do meu coração, para assumir os planos do coração de Deus. Porque eu confio na soberania de Deus. Eu confio. Vamos para o capítulo 17? No capítulo 17, Salomão oferece aqui conselhos práticos sobre relacionamentos, integridades e discernimento. No capítulo 17, Salomão começa afirmando que é melhor um bocado seco em paz do que uma casa cheia de banquete com rixas. Esse verso 1, eu gosto muito dele. Melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então não é o tamanho da casa, a riqueza nessa casa, mas é muito mais o ambiente. Com o pastor, eu tenho a oportunidade de entrar em várias casas. E às vezes eu entro em casas que são mansões, mas ela não tem a paz de casas simples aonde eu entro. Onde você vê o marido, a esposa, os filhos ao redor da mesa, como diz o Salmo 128, vivendo realmente a bondade, a bênção de Deus. Então, construa. Construa uma casa aonde, meu irmão, pode ser uma comida simples, mas ela vai ser comida com muita alegria. Porque naquela casa tem paz, tem a bênção de Deus, tem o favor de Deus. Aqui no capítulo 17, ele continua nos dizendo assim, ele destaca a importância da integridade, afirmando que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Pastor, apenas Deus prova o coração? Sim, quando chegarmos no livro de Jeremias, nós vamos ler que apenas Deus sonda o nosso coração. Então não seja juiz do que está no coração do outro. Eu e você não pesamos o coração do outro, mas Deus pesa. E aí Salomão exorta sobre a importância de falar com sabedoria e evitar a contenda. Verso 14. E aí ele vai abordar nesse capítulo temas como a importância de um coração alegre, O valor da amizade verdadeira e a necessidade de discernimento. Do verso 17 ao verso 28. Leia ele. Verso 17. O amigo o ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Verso 22. Ele diz assim, ó. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Verso 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. E aí ele termina, verso 28, o capítulo 17. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, ficar calado. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então ele está dizendo assim, até o louco, até o sem sabedoria alguma, se ele ficar em silêncio, ele se passa por sábio. Então, o que ele está ensinando é, se você tiver oportunidade de conversar com uma pessoa que é sábia, você vai perceber que ele fala menos, ele fala pouco. Porque quem fala muito, já está demonstrando que não tem sabedoria alguma. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, Salomão enfatiza o poder das palavras, e a importância da sabedoria e da humildade. Então, Salomão começa o capítulo 18 assim, quem se isola, busca interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez. Então ele começa dizendo que, um homem que isola, ele busca seu próprio desejo, ele vai se rebelar contra a verdadeira sabedoria. Ele continua ensinando sobre o poder das palavras, e afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Por exemplo, você vai no verso 21, ele diz assim, a língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão de seu fruto. Entenda, mas lá na frente, o Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer, que eu e você, todo ser humano, todos nós, vamos dar conta, diante de Deus, de toda palavra que saiu da nossa boca. Por isso que, nos Salmos, você vai se lembrar, que Davi vai orar e dizer assim, Deus, coloque um guarda na minha boca. Então, a Bíblia está dizendo, seja tardio em falar, seja apressado em ouvir. Por quê? Porque há poder naquilo que eu falo. As minhas palavras podem gerar vida, ou as minhas palavras podem gerar morte. E aí ele termina o capítulo abordando temas como, ser um amigo fiel, o valor da sabedoria, a necessidade de falar com discernimento. Pastor, se eu não tiver discernimento, então não fale. Fique calado. Lembra do que ele diz? Se você ficar calado, você vai passar por sábio. Fale se você tiver discernimento. Fale se você realmente, tem domínio da causa, tem convicção, tem certeza. Se não, fique em silêncio. Ah, mas se pedir a minha opinião? Fale que você não tem opinião. Então, o que ele está nos ensinando aqui, é muito lindo, muito lindo. Vamos ler aqui o verso 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Outra tradução diz, existe amigo mais chegado que o irmão. Então, toma cuidado para você não ser infantil. amigo, por exemplo, eu lembro do meu filho Samuel, que ele chegava e falava assim, pai, sou amigo da sala inteira. Só que à medida que ele foi crescendo, ele percebeu, ele não era amigo de todos. Ele tinha um, no máximo, dois amigos. E ao longo da nossa vida é assim. Talvez no Instagram, você tem milhares de amigos. Deixa eu dizer algo para você. Amigos são poucos. Amigos de verdade, eles são mais chegados que o irmão. Eu quero abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais três capítulos de provérbios. Vamos mergulhar no capítulo 19, 20 e 21 de provérbios. Deus abençoe. Até amanhã.